Este foi o primeiro Madeira Planos que nós organizamos cá na Madeira. Eles já fazem isto desde os anos 70, quando um clube de natação decidiu celebrar um ano novo com mergulho. E o objetivo agora é começar que seja uma tradição cá na Madeira, dar o mergulho no primeiro ano. Nós tivemos uma adesão bastante grande, tendo em conta que é o primeiro ano. E estou particularmente contente porque esta atividade, que é um desafio da Nature Meetings, através do Dr. Androzino, acabou por corresponder àquilo que era uma coisa que muitos madeirenses faziam, já particularmente. E nós congregámos aqui uma série de pessoas e acho que isso dá um certo gosto, fazermos em conjunto este primeiro mergulho do ano. A organização da Orange Heads, e eles fazem isso em todo o mundo durante os últimos 30, 40 anos. É espetacular e, por isso, nós temos que fazer isso aqui, porque Madeira é um pouco mais calor do que a Madeira. In Holanda, nós já fizemos isso há muitos anos, e para nós, como da Dutch, Madeira é um certo lugar para um ano novo vermelho. Como você pode ver, é divertido. É a primeira vez que entrei a participar neste evento. É uma forma diferente de começar o ano, de forma mais fresca. É a primeira vez em este evento, mas não a última vez. É muito divertido, é realmente divertido. Eu penso que está melhor dentro de água do que cá fora, honestamente. É um pouco frio, mas não muito frio. Foi bom com o warm-up, então nós nos movíamos, e quando você pôde na água, não foi tão frio como pensamos. Dar um modelo no primeiro dia do ano é fantástico. É algo que já fazemos usualmente aqui, porque hoje a temperatura permite que o faça. A parte de ser um orgulho solidário, acho que ajudou a atrair mais pessoas e parceiros também. Não dói assim tanto. A água está a 20 graus. Está um dia fantástico, com um pouco de vento, mas super agradável. E aí A água está a 20 graus. A água está a 20 graus. A água está a 20 graus. A água está a 20 graus.